Olá amigos do Manto Juventino, nesta quarta-feira o Juventus vai enfrentar o Oeste em Barueri pela quarta rodada da Copa Paulista. Vamos ver como os times vão chegar para esta partida. Na história, Juventus e Oeste se enfrentaram apenas oito vezes, sendo essas partidas realizadas na Série A2 e na Copa Paulista apenas, só nessas duas competições. O Juventus ganhou duas vezes, o Oeste ganhou quatro e as outras duas foram empates, então nós temos uma vantagem do time de Barueri. O último encontro desses times foi aqui mesmo na Arena Barueri. O Juventus está na frente com o gol do Igor Bahia, a jogada do gol começou numa cobrança de escanteio, como você relembra agora com a gente. E depois de uma sequência de falhas e bobeadas da defesa juventina, o goleiro Iago não conseguiu alcançar essa bola e o Oeste empatou. Tá aí o gol do Oeste para você recordar. Mas vamos voltar a falar do presente, né? O Oeste atualmente ocupa a sexta e última posição no grupo, com três jogos e três empates. Não ganhou nenhum jogo ainda o Oeste e essa campanha ruim se justifica porque o Oeste vem disputando também, paralelamente, a Copa Paulista, a Série D do Brasileiro. Então, dividindo atenções e priorizando o Campeonato Nacional, o Oeste atualmente está na última posição do grupo. Já o Juventus veio logo acima na classificação. Em quinto lugar, em uma campanha de três jogos e uma vitória e duas derrotas, por enquanto. Dois jogadores do Juventus voltam de suspensão automática, o meia atacante Maçom e o volante Betinho. Além desses dois jogadores, o técnico Marcel vai poder contar também com o Boquita, que já foi inscrito e está agora regularizado. Ele que já vinha treinando com o grupo, agora tem condições de jogo. Pode ser que pinte contra o Oeste. E para fechar aqui o nosso boletim, uma rápida passagem pela ficha do Oeste Futebol Clube, adversário juventino nessa rodada. A equipe rubro-negra foi fundada em 1921 na cidade de Itápolis, em São Paulo, e conseguiu vários títulos interessantes e expressivos. O Campeonato Brasileiro da Série C de 2012 é o mais importante deles. Foi campeão do torneio do interior também do Campeonato Paulista em 2011. Foi campeão paulista da Série A2 em 2003. Também foi campeão da Série A3 em 1992 e 2002. Foi campeão da B1 em 1998 e da B2 em 1997. Conseguiu portando títulos em todas as divisões do Paulista menos a A1. E todas as informações pela ótica do torcedor juventino para o Oeste e Juventus, quarta rodada da Copa Paulista 2022, você acompanha aqui no canal Manto Juventino. Se você gostou desse tipo de vídeo, acompanha o nosso canal, curta, se inscreva, compartilhe e a gente se vê. Até mais!